Oi pessoal, e aí gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estão escutando o galo aí, né gente? Cantando que tá uma maravilha. Eles estão felizes e eu também, né? Com tanta coisa linda na minha frente. Como que eu não posso estar feliz com tantas orquídeas floridas e maravilhosas e disponível, gente? É isso aí, viu? Disponível. Pessoal, aqui eu estou com o cataceto. Olha aqui. Que coisa linda! Olha, um, dois e três bubos, né? Vocês estão vendo que ele está maravilhoso. Esse é um cataceto que só minha filha consegue falar o nome. Porque eu não consigo, mas vou mostrar pra vocês. E a foto dele eu vou postar lá na comunidade e vou estar falando um pouco sobre ele lá também na foto. Tá bom? Então, pessoal, até porque é a minha filha que se escreve aquelas coisas bonitas, né? Sobre as orquídeas. E eu quero fazer uma pergunta pra vocês. Se vocês gostariam que ela fizesse vídeos explicando pra vocês sobre as espécies que às vezes eu mostro replântio, falo sobre a orquídea, mas eu não consigo explicar tanto igual ela. Porque eu admiro muito ela, porque ela consegue explicar de onde vem a orquídea, de onde é a origem dela, qual o perfume, o que ela gosta. Eu ensino, mas ela é capaz de falar melhor pra vocês. Aí vocês vão deixar aí no comentário. Elza, nós precisamos da Sara. Quando tiver a orquídea diferente, ela ensinar pra gente o que a gente vai fazer. Tá bom? Porque ela vai estar me ajudando, tá bom, povo lindo? Então, gente, aqui está o cataceto. Como vocês estão vendo, amarela a sua flor. Pessoal, logo mais vai estar chegando o celular novo, tá bom? Pra poder sair uns vídeos aí bonitos de qualidade pra vocês. Olha aqui, gente. E tem um pretinho aqui, ó. Gente, que coisa linda é esse cataceto, tá bom? Eu vou estar... Eu não estou no meu orquidário, eu estou na minha varanda. Não posso apresentar minha varanda pra vocês ainda, porque não está pronta. Mas quando ela estiver pronta, tudo pintadinha, tudo bonitinho, com piso, eu vou sair mostrando ela pra vocês tudo, pra vocês verem, né? Aqui é o nome desse cataceto. Aí, gente, isso aí, tá vendo? Isso encontra disponível. Já mostrei pra vocês e é isso aí, tá? Tirando. Pessoal, essa... É... Ceologine flácida. Essa Ceologine flácida é do meu cultivo, tá? Ó, maravilhosa. Olha os bulbos dela, que bonito. Tá vendo? A Ceologine flácida. Ela está com a arte floral, né? Pra se abrir, ó. E quero lembrar vocês que ela também está disponível. Tá bom? Pessoal, aqui está aqui um cataceto... Um cataceto, não, um sapatinho. Seu vegetal maravilhoso. Subindo assim, ó. A arte dele, bem longa. E aqui está a sua floração. Que coisa linda, né, gente? Maravilhoso. Está disponível. Pessoal! Meu esposo está furando ali, gente. Ele está arrumando a varanda. Então, vocês não se incomodam com esse barulhinho, não. Peço desculpa, tá bom? Então, povo, aqui está a famosa, né? Ela, a Bruno Bruno. O perfume está demais. Está maravilhoso o perfume dessa orquídea, que é da minha amiga Neuza. Um beijo, Neuza, pra você. Olha, Neuza, o que vai pra você aqui, ó. Linda, 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 linda. A Bruno Bruno, né? A Bruno Bruno. Aqui, ó, o vegetal. Olha que coisa mais linda, está vendo? Olha, Neuza. E ainda vai, Neuza, com o nome, olha. Mostrei o contrário, né? Ó, L, C, Bruno, Bruno. Está vendo, Neuza? Um beijo pra você, minha fofa. Estou mostrando aqui a sua linda orquídea, que está indo pra você, tá bom? Povo, aqui também eu tenho uma... Acho que é portinária. Vamos conferir, pessoal? Vamos conferir. Ó, portinária. Vou falar o primeiro nome, porque o segundo eu não vou me atrever. Tá bom? Mas vocês sabem. Vou mostrar pra vocês aqui. Essa também é da minha amiga Neuza. É, gente. Ela falou, Elza, eu queria tanto. Consegui uma... Uma cateleia amarela. Olha que coisa mais linda. Olha esse amarelo aqui, gente. Meu Deus. Está maravilhosa, né? Pena que o meu celular não quer ajudar mesmo, tá? Mas é assim mesmo. Tá bom? Está aqui, tá? É, pessoal. Eu tenho aqui também, ó. A chuva de ouro. É. Eu postei algumas fotos lá na comunidade. E... Quando eu falo... Vou citar de novo, né? Como a Sara fala tudo sobre as orquídeas lá na comunidade. E, por final, ela pergunta. Sara, deixa o comentário de... Deixa o comentário... Se você quiser que eu falo sobre alguma espécie de orquídea, deixe lá que eu falo. Então, teve uma pessoa que foi lá e pediu pra Sara falar sobre a chuva de ouro, né? Então, está aqui a chuva de ouro e o resto é com a Sara na foto na comunidade. Tá bom? Visita lá a comunidade, tá bom, gente? É muito importante pra mim. Me ajuda bastante. Tá bom? Então, aqui está a chuva de ouro. Vou mostrar o vegetal pra vocês. Olha que bonita. Linda. Olha que broto lindo que ela está vendo aqui, gente, ó. Olha só. Gente, olha que coisa maravilhosa. Dá pra vocês entenderem uma coisa dessa? Chega, tá verdinha, verdinha, verdinha. E está indo também pra uma amiga. Ah, e quero apresentar pra vocês também a Bruno Bruno. Sem afloração. Mas ela não deixa de ser charmosa, né, gente? Ela não deixa de ser charmosa a Bruno Bruno. Não é verdade? É, está aqui também disponível. E vamos lá, pessoal. Pessoal, eu tenho essa comanara aqui, ó. Tá? Ocídio. Ocídio com manara. Então, ela está disponível pra vocês. Vegetal muito bonito, né? E ela está maravilhosa. Olha aqui. Ela está bem bonita, olha. Vou tentar... Aí, povo. O celular está ruim, mas tem hora que ele ajuda. Então, gente, é isso aí. Está vindo aqui, ó. Mais uma bonitona. Agora essa daqui, povo. Essa, fazer igual a minha mãe, está de encomenda. Olha quantas artes florais. Essa ceologine cristata. Conhecida muito como branca de neve. Olha como ela está. E muitas artes florais vindo por aqui. Olha. Olha. Olha aqui. Ela está exageradamente bonita. Tá? Olha o vegetal dessa orquídea, gente. Olha o vegetal dessa ceologine. E vocês sabem pra quem ela vai? Pra minha amiga Neuza. Eu não sei se é Espírito Santo. Eu não sei se é Espírito Santo. Mas eu vou perguntar pra ela, tá, gente? E falo melhor pra vocês. É isso aí. Coisa linda, né? Nós vamos falar agora sobre a... Essa coisa linda. Gente, meu esposo está me avisando que ele vai ligar ali a Maquita. Ou é a Furadeira. Sei lá o que é, gente. E... Então, gente. Essa linda aqui. Essa Catleia. Ela veio sem a identificação dela. Né? Eu só sei dizer que ela é uma Catleia. Olha que coisa mais linda as flores. É... São bem grandes. Olha. Grande, bonita, maravilhosa, charmosa. Olha o seu vegetal. Como tá lindo. Gente, eu fico encantada com essas coisas. Tá bom? É... É isso aí. E agora, pô... Eu quero apresentar pra vocês... Olha só. Gente... Eu vou mostrar pra vocês agora, primeiramente, o nome dela. Né? Que é muito importante. Gente, eu tô aqui pensando como que eu vou falar, tá? Angraeco... Sis... Que pedale. Não vou falar de novo, porque eu não vou conseguir. Tá, meu povo lindo? Você já me conhece, né? Gente, que coisa linda e maravilhosa, tá bom? Olha aqui. É... Ela está sendo cultivada, ó. Em casquinhas. Tá vendo? É em vaso. Ela faz parte da família das vandas, né? Das orquídeas vandas, sabe? E olha a flor dela. Que coisa mais linda. Vou fazer assim. Vou focar bem pra vocês verem. Olha, gente. Que coisa linda. E o perfume. É maravilhoso, tá? Aqui tá vindo outra flor, ó. Que coisa linda. E ela traz, atrás dela, esse... Esse... Olha só, gente. Esse pendãozinho. Que eu não sei nem como falar, né? Mas vocês estão vendo aí, né? Vou encostar bem. Vou trazer de novo. Se vocês pudessem sentir o cheiro, seria melhor. Não é verdade? Eu vou deixar ela aqui pra finalizar o vídeo com ela. Tá? E vou mostrar aqui também, ó. Esse... Osmo Coat. Que está indo pra minha amiga Neuza. Tá bom, povo? É isso aí, meu povo lindo. O vídeo de hoje foi assim, né? Pequenininho, curtinho, né? Não precisa ser um vídeo tão grande. Mas, mesmo assim, eu quero deixar um monte de beijo pra vocês. Eu quero deixar 74 mil beijos pra vocês. Fiquem à vontade. Qualquer dúvida, me chame aí no WhatsApp, tá bom? No WhatsApp. Não deixa comentário, gente. Falando sobre... Falando sobre... Assim, ai... Você tá vendendo, né? Lá nos comentários do vídeo no YouTube. Porque lá eu não respondo, tá? Eu te respondo no WhatsApp. Aí, qualquer dúvida que você tenha sobre as orquídeas, é só você me chamar no WhatsApp que a gente bate papo. A gente faz uma bela amizade. E a gente passa, né? A ser amiga. Não é verdade? E é isso aí. O vídeo de hoje foi assim. Grande beijo. Que papai do céu abençoe todo mundo. Que você tenha um sábado, né? Amanhã maravilhoso. E domingo, final de semana, desejo tudo de bom pra vocês, pessoal. E até o próximo vídeo. E tchau. Tchau.